Horta São Bento, produtos de qualidade plantados e cultivados com amor para a sua mesa. Desde dezembro de 2020, a Horta São Bento vem oferecendo para Iturama e região, frutas, verduras e legumes, tudo preparado com amor e muita dedicação para chegar em sua mesa com muita qualidade. E vale destacar que atualmente a Horta São Bento conta com três unidades. A unidade-sede fica na Avenida Ayrton Senna do Brasil, em frente à Feira Livre de Iturama. A unidade 2 fica no bairro Martins e a terceira unidade está a 12 quilômetros de Iturama, na Fazenda Coité. A Horta São Bento tem atendimento de domingo a domingo, de segunda a sábado, das 7 às 19 horas, e aos domingos, das 7 às 13 horas. Encomendas também podem ser feitas através dos fones e WhatsApp 34 9 98 96 35 74 ou 34 9 9 9 97 03 24. Entrega grátis em toda a cidade de Iturama. Além de vender legumes, frutas e verduras no ponto para o consumo, A Horta São Bento também comercializa diversas mudas para o cliente plantar. Mudas de alface, coento, rúcula, cebolinha, salsinha, giló, manjericão, repolho, couve, brócolis e muitas outras variedades. Segundo o sócio proprietário da Horta São Bento, Fabiano, o cultivo da Horta é 90% orgânico, proporcionando mais sabor e qualidade, com produtos fresquinhos colhidos do pé diariamente. Portanto, você de Iturama e região, alimente-se bem com a Horta São Bento. Na oportunidade, os proprietários Fabiano e Fabiana agradecem a todos os clientes de Iturama e região pela preferência. Além de praticar um preço justo e acessível, na Horta, o cliente pode pagar suas compras com cartão de débito, crédito, no Pix e no dinheiro. Não perca a oportunidade de conhecer a Horta São Bento, na Avenida Ayrton Sena do Brasil, em frente à Feira Livre de Iturama. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto